O que é o limão corrente, alto o forte peru? Quanto limão tu fiz bem, e para quem o jogou? O cheiro que a roda tem, por não ter sido regata, não cheires a nós amor, Ela está desperfumada, ela está desperfumada, O cheiro não me esparper, por não ter sido regata, O cheiro que a roda tem, Ela está desperfumada, ela está desperfumada,